Foi em 2012 e a Soros foi um desafio na mesma maneira que a gente acolhia em termos de cultura e preconceito e bebêvaca. A minha Soros conseguiu a capa do estudo e agora continua o relatadão. A minha role model, a minha espelho. Eu estou em 2018 e a Soros foi desvantagens e desvantagens. Outro dia, quando eu segui René, a Soros foi desvantagens para a Clio. Então, primeiro desvantagens para a Rua. Olá, Malta! Estou aqui na escola de Letizia. Olá, Malta! Ok, agora estou René Mirandela. Eu estou na escola do Instituto Politécnico de Bragança. Renanaram completo Letizia Manuela Soares Gonçalves. Eu estou na escola de Direito Geral, mas especificamente para a solicitadoria. Eu estou na segunda ano. Dificuldades... Eu não tenho vantagens ou desvantagens. Eu estou na escola, mas eu estou na escola. Estou na escola, mas é uma opção. Eu estou na escola, mas eu estou na escola. Agora vamos espetar. A escola é uma emothedia. E a miracle Oh, you open up a world behind the stars Oh, you make me see the things I never saw With you I know that this is all So we don't need a ticket stop If you want me, then I believe That there's a simple remedy We don't need a miracle I think we've seen it all I just make the call I've come running over We don't need no miracle It's unconditional Just make the call And I'll be yours I'm the only Timorans that I chose in 2018 I chose the advantage and the advantage When I followed René, I chose the advantage To be honest First, the advantage of the language For people to use a language And we can adapt to the home Well, we do the same thing I have to do the same thing So we just do the same thing And the difference is it's a difference We learn the Timor And the difference from the other Our little children O clima é que eu tinha quatro estações e tinha timor e o outro. Então, tem que ser rata, tem que ser uma adaptação com a minha mãe. Também tem que ser uma liga e tem que ser uma liga. Tem que ser uma liga e tem que ser uma liga. Mas eu tenho que ser uma adaptação com a minha mãe. Mas eu tenho que ser uma liga e desvantagem. E depois, segundo, amigos. Porque meus amigos, temos que aprender, Eu tenho que ser uma liga. Meus amigos, nós a aprendemos, E o tempo passa, Nós começou a estudar a sarnia together, Nós começamos a estudar. Nós começamos a estudar na Itania. Depois, todo mundo passa. Sim, mas agora... Você consegue falar com amigos? Sim, e depois... Nenê liu, mas com a língua de truma, ela lhe canta o língua e ela lhe manda o coração. Também... Quando ela lhe manda o coração, ela fica sozinha. Exato, afeta psicologicamente. Sim, afeta psicologicamente. Assim, mas pronto. Mas já temos amigos que são africanos? Já temos amigos que são brasileiros, são brasileiros, são brasileiros, são brasileiros, são africanos, são portugueses. E aí, meus colegas, eu senti uma cultura. Cultura é o timor. E o timor, é a cultura religiosa. E nós dizemos a religiosa. Nós não somos religiosos, mas é a cultura, é a cultura, é a cultura, é a diferença. Totalmente diferente. Mas pronto. E respeitam a cultura. E respeitam a cultura, mas temos que respeitar a raça que tem a cultura. Exato. Então, a adaptação tem que fazer parte da cultura? Não. Exato. Concordo. Então, falamos na cultura, falamos na cultura, falamos na cultura, em termos de necessidades básicas, não é o trabalho, orçamento, desculpa, mas pronto, orçamento, quando... Eu também não estudo mais na bolsa, mas na bolsa, mas na bolsa, e neste caso, não é o privado, né? é o privado, e ali, quando falamos que, em Europa, não vai botar tudo caro. Depende do pessoal, individual, não sei, 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 mas a gente, e a gente sabe que, a gente usa lá o dinheiro e dezelfo, e a gente usa aqui que a gente entendeu. E a gente muda mais na marca, e a gente vai dir na bolsa, ou a gente vai dir na bolsa, ou a gente vai te dar, a gente vai te dar, a gente vai te dar. quando a gente faz uma casa para a gente usar de barbara, a gente vai te dar, e a gente vai te dar, Mas quando... Olha só. mas você fala alojamento, háhânia. E vamos ouvir mais um aí... mas quando a mais alojamento e eu agora vamos para ficar aliados, porque estamos lá, temos um lugar a Europa, por um lugar nova, mas se tornou a grandeza. Mas estamos passando. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas a gente tem que entender como desafios, mas a desafios é a melhor forma de fazer o futuro. A fortilhuta. A fortilhuta é a melhor forma de fazer o futuro. Mas quando a desafios nunca a atingir o futuro. Aprende e nunca atingir o futuro. Obrigada, vizinhos. Tchau, tchau. Quando eu tenho desafios, eu tenho que ir à escola e ter uma adaptação para tirar. é muito fácil em Malta. O clima, a cultura é totalmente diferente do Timor. Mas, hoje em dia, a conclusão é que a gente não estudou, é o desafio. O desafio é normal. A gente precisa de um bebê que tem um morris. Então, a gente tenta estudar o Fati e fazer isso. A gente tem que ser corajosa e a gente tem que ser um desafio. Em Portugal, a gente tem um bom dia em termos de educação. A gente tem um bom dia, um bom dia, um bom dia. A gente tem um bom dia. A gente tem um bom dia em termos de língua oficial portuguesa. E a gente tem um bom dia em termos de escola. A gente aprende e aprofunde a minha conhecimento em termos de língua, em termos de área social. Que é um bom dia. Obrigada pela visita. Hoje nós estamos contento com a minha mãe. A minha mãe e a Tisha. E a Tisha fazemos minha experiência com a minha escola. Hoje nós temos a sua idade, e nós temos a sua escola. E já temos a sua dificuldade, a sua dificuldade. Mas, então, a gente tem que ser pronta para o desafio. O desafio, a sua idade para a sua mãe. Obrigada, Tisha. Obrigada, obrigada. Espero que goste da vida. Partilha, honra. Espero que... Ele vai ser uma cara com a minha escola, Kari. A minha escola ainda é bem-vinda para o Matheus. Vamos ultrapassar a Tena e a minha família foi em 2012. E há muitos desafios que a gente acolhia em termos de cultura, para o clima, o ambiente, precisa adaptar. E até... Pronto, e há muitos preconceitos. Devemos aqui. A minha escola. O tempo está bem-vindo e supera a minha escola. E pronto, eu consegui. Acabou o meu estudo e agora continuou a minha escola. Eu sou a minha rolo-moda, eu sou o meu espelho. Então, eu sou a área de turismo. Estou-me jamais atadora de turismo. E a minha felicidade em seu casamento. Eu sou a minha conquista de turismo. Estou-me jamais atAmericana com esse music. Eu sou. Estou-me já at이라는 porte. Estou-me já learning as construcmuções. Aのは evenings como o domingo. E hoje precisamos da aula. Então, eu sou apenas e tudo-n doua. Estou-me já��. Estou me さ even de crise sciences. Fiquei com muito bem Para me ver como estávamos Fiquei com muito bem